Vou ensinar a vocês como fazer a substituição do mandril da furadeira Pode ser qualquer marca de furadeira, o procedimento é o mesmo Vou ensinar pra vocês, vamos lá Você vai pegar uma chave L Vai colocar esse lado menor na máquina Isso Aperta na máquina mesmo, você aperta Se você não quiser apertar na máquina, é só apertar com a chave normal Tá vendo que tá girando o sentido horário Aí você vai apertar aqui o sentido anti-horário, pra virar o contrário Muito fácil Você vai apoiar Você vai apoiar a sua furadeira Num lugar bem fixo e segurar Bota ele pra cá E só apertar Viu aí que foi muito fácil de sair, meus amigos? Pra tirar é só você girar que ia sair, eu achava Pra colocar o novo, muito fácil Roscou Só eu botar pro lugar normal Pronto, ela aqui já tá arrochada Se gostou da dica Se inscreva no nosso canal Deixa aquele joinha pra fortalecer Tem vários vídeos interessantes aí no canal, meus amigos E esse foi o vídeo Como Substituir o mandril da furadeira Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo